E agora quem será que vai ganhar? Será a Helena Maldita? Errou! Será a Miranda Lebrão? Errou! Ou será a Bettina Polaroid? Ninguém acertou! Aqui tudo é imprevisível. A gente nunca sabe de nada. Mas eu venci, então calem as boquinhas. A ganhadora do Drag Race Brasil é... Organza! Can you feel the love? É a final, é a final do Drag Race Brasil. Lindas amigas, se abraçem! Se abraçem, lindas! Maravilhosas amigas e dicas da verdadeira amizade. Ai, que emoção! Bettina Polaroid. Obrigado por assim comigo. Parabéns, como assim? Obrigado. Parabéns, para... Obrigado! What's up, lindas? Quem será a nossa primeira Drag Superstar Brasileira? Eu. Gata da laje, não tem frescurinha, sou toda natural e não uso calcinha. E essa Kinga vai levar para casa um ano grátis de... Glosanal, o primeiro, feito exclusivamente para brilhar, adocicar e refrescar o nosso botão. Eu acho que eu vou levar um presentinho para o meu marido, para dar aquela apimentada na relação. Para a gravação! Eu já falei de fogo no cu aqui para vocês hoje? O Pete Crew! Hoje a noite tem muita putaria, hein? Muito prazer. Vem para o estúdio da Bettina Polaroid. Vem para o estúdio da Bettina Polaroid. Nós estamos com os nervos à flor da pele. Mas antes de gravar, meus amores, eu vou ter um particular com cada uma de vocês. Vem, vocês são muito convidados. Enquanto vocês trabalham, a Mãezona vai dar aquela ensaiada com o Bru. Safata. Você já fez algum drink? Faço vários drinks. Eu só queria uma caipirinha. Ah, acabou! Vamos lá. Vamos lá. Vamos ouvir a musiquinha. Olha que piroca grossa. Parece uma tábua. Quando fica dura, me enche de dor. Opa! E toca essa bendita dessa sirene. Calma, gente. Vai virar tudo certo, vai ficar tudo bem. Oi, Bettina. Regina Rouca. Estou passando para parabenizá-la por essa final. Boa sorte para você, meu amor. Se liga, hein? Eu não estou acreditando nisso. Queridas do Drag Race Brasil, aqui a Mamacita, Carol Conká. Eu quero parabenizar a Organza. Boa sorte. Limpa, limpa, limpa tudo. BOOM! Vamos votar! Naelina maldita! Ai, que bendita! Ai, que loucura! Love you! Beijo! Olha as árvores! Eu quero aqui pedir licença pra vocês Pra ecoar mais uma vez o meu grito Dizendo Você já fez algum drink? I love that drink Chegou a hora de ter um papo bem franco Bem cabeça com as nossas quatro finalistas Bettina Polaroid Quando te chamaram de velha Você se sentiu ofendida? Não Não, é isso É isso mesmo, né, gente Mas E É É É Trocando ideia Tu tá bêbada? É Será? Tu tá bêbada, é isso sim Tá fantástico lhe dada, hein? E em um dos episódios você comenta sobre o seu marido O que você quer saber do meu marido? Eu acho que no geral, né O, 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 o Tá na merda Que falta de respeito, hein Eu E aí Foi dando aquele fogo no cu Sim, sim, entendi Agora a gente vai pro nosso bate-bola Se eu pudesse escolher uma música pra dublar seria Madonna, Cyndi Lauper Nem sei quem é, mas eu concordo É, porra, minha diva desde quando eu tinha cinco anos de idade Como a Britney Desculpa E quem que é a Britney Spears, no caso? Eu mesma Andréia Mello Tá, né Me Mereço vencer Porque sou Belíssima, né Meus amores Tá, né Ai, lindo Muito Ih, gente Isso aqui é um agradecimento Obrigada, viu Miranda Beijo, gente Falou Agora estou aqui com Helena Maldita Você entregou muita beleza nesse reality, né O que você acha que você mais entregou? Depende Se você ganhar, o que pensa em fazer com o valor do prêmio? Terapia com a blogueirinha Você gostou da performance da Greg apresentando? Quê? Você esperava que era ela que ia apresentar? Vocês, quando receberam um convite, sabia que era Greg ou não? Tá indo lá por quê? Porque falta Eita Sim Agora pode falar a verdade Tem que ficar calada pra morrer velhinha Ah, você acha que você ficou calada esse tempo todo? Não, tenho que aprender Quais são os projetos que você pensa em colocar em prática com o fim do reality? Depende Sim, sim, entendi Você achou que merecia ganhar algum app e não ganhou? App é episódio, tá? Só pra te dizer... Eu acho Qual foi a música que você dublou? Dois Trabalhos O nome da música é Dois Trabalhos, né? Sim Da querida... Né? Qual homem? Ela ficou conhecida, né? Também muito como... Você tá falando de quem? Dois Trabalhos Ah, tá Assim que funcionam os Trisais E não é? E não é Tá, então vamos pro nosso bate-bola-jogo rápido, vamos lá Mereço vencer porque sou... Belíssima esforçada Tá, né? Que resposta merda, bloguevinha nossa Eu também achei, eu esperava mais Você quer uma segunda chance? Eu quero Você vai ser a única que vai ter segunda chance Tá bom Ó Mereço vencer porque sou... Depende Deixa eu te falar uma coisa que você não sabe, mas eu sei Pode ficar calma pra responder, tá bom? Que eu não tô te tratando com grosseria Arrasou Tá, beijo Ihhhh Caraca Gente, eu não entendi uma palavra que ela falou Agora com vocês Organza Que... Ah tá, gente Nossa, eu já tava aqui Que isso Como que você tá, amiga? Eu tô ótima E você, blogs? Posso chamar de blog? Pode, fica à vontade Ai, meu sonho é te chamar de blog É isso, muito obrigada Eu te agradeço Obrigada por ter vindo Agora a gente agrega e vai... Pode ir, querida Ah, brincadeira Primeiro de tudo, eu queria saber, né, de você Como que foi pra você ganhar três desafios E aí as outras não É que eu sou do Rio, desculpa Quando eu ganhei o segundo desafio Eu pensei, não dá pra baixar Agora é só pra cima mesmo E baixou Isso aí é vocês que disseram na internet Eu nunca disse isso Vocês não tiram essa Ai, não, você já vai explicar eu Não, sim, também, né Mas você em algum momento achou isso? Sim, continuo achando Por quê? Aí é você que tá falando É que eu acho que... É pra eu falar mesmo assim? Uma imitação boa no Snatch Game Ah, tá Uma amizade dentro do reality O Arthur Aguiar? Hum... Vai colocar isso aqui não Mereço vencer porque sou... A máquina de fazer drag Ah, tá Só simples Amiga, que piada chata Caraca, não gostei dessa não Desculpa, vou embora É isso, muito obrigada Eu te agradeço Obrigada por ter vindo Você já fez algum drink? Helena Maldita Eu é Maldita Helena, Maldita Helena Betina Polaroid Obrigada, viu Miranda Beijo, gente Falou Miranda Lebral Um beijo daqueles que não tem no Brasil Janão Scarlett A primeira drag Superstar brasileira é Organsa Vou continuar hablando É isso Comigo não tem essa Vou hablar mesmo Um beijo, gente Obrigada Tipo 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 chrome Tchau.